no Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui agora oito horas trinta e oito minutos. Bom, quem é que não lembra de onze de setembro? É só falar da 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 data onze de setembro que a gente lembra daquele atentado, né? No World Trade Center, até difícil de dizer, né? Bom, tem um texto que rolou muito, né? Depois daquele daquele dia lá, depois de um tempo e é muito interessante a gente retornar e rever e ouvir novamente, né? A história conta o seguinte, depois do atentado do onze de setembro, uma empresa que tinha o seu escritório em um dos andares do World Trade Center, convidou seus sócios e empregados que por alguma razão haviam sobrevivido ao ataque. Isso pra compartilhar as suas experiências. Bom, aquelas pessoas estavam vivas pelas razões mais simples da vida. Por que não dizer irônicas naquele momento, né? Eram pequenos detalhes como esses. Vejam só, o diretor de uma de uma pequena companhia, ele chegou tarde porque foi participar de uma reunião na escola do seu filho. Uma mulher acabou se atrasando porque o seu despertador não alarmou a tempo. Outro funcionário havia se atrasado porque pegou um caminho diferente a fim de chegar mais rápido e acabou atolado em um engarrafamento pois havia acontecido um acidente na rodovia que ele havia pegado. Outro funcionário perdeu o ônibus. Uma outra funcionária foi atingida por cocô de pombo, é isso mesmo, e precisou voltar pra casa pra se trocar. Um dos sócios teve problemas ao ligar o carro e precisou chamar o mecânico. Outro funcionário teve que atender um telefone que acabou resultando em poucos minutos de atraso antes do atentado. Uma secretária entrou em trabalho de parto. Um zelador não conseguiu um táxi. Mas a história que mais me impressionou foi a de um senhor que ficou com uma bolha no calcanhar devido ao seu sapato novo, seu sapato ser novo e antes de chegar no trabalho ele decidiu parar em uma farmácia para comprar um curativo, um band-aid e por isso ele está vivo hoje. Olha, agora eu fico preso no trânsito quando perco um ônibus, quando eu preciso me atrasar porque tive que atender alguém e muitas outras coisas que me desesperariam. Olha, eu penso primeiro, este é o lugar exato no que devo estar, nesse exato e precioso momento. Na próxima vez que a tua manhã for uma loucura, que os teus filhos demorarem a se arrumar, ou que você esteja conseguindo achar as chaves do carro, ou melhor, não esteja conseguindo encontrar as chaves, não fique chateado ou frustrado. Você está exatamente no lugar que deveria estar. Nesse grande quebra-cabeça da vida, olha só, aplique a gratidão agora e seja grato por como você está e pelas coisas que você tem e onde você está. Viva a cada minuto como se fosse o último. Abrace, chore, sorria, diga que ama. Muitos de vocês estão lendo esse texto, aliás, ouvindo, né? E ainda tem essa oportunidade. A vida já é curta demais e a perdemos a cada segundo um pouco, mas não se permita perder mais um segundo na vida, hein? Esse texto se chama A Laura Exacta, acho que é assim, né? Está no site Libro Quiero Ser ponto com pra quem quiser lê-lo inteiro. Muito interessante, faz a gente refletir, né? Às vezes a gente reclama demais e agradece de menos, né? Oito e quarenta e dois, vale feliz. No Ligação Total, mensagem do dia.